Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Derrama sobre ela o seu amor Já foi abençoada porque o Senhor já derramou o seu amor Obrigado Senhor, obrigado Senhor Obrigado por ter dado o seu amor Obrigado Senhor, obrigado Senhor Obrigado por ter dado o seu amor